O Eco-Senado começa agora e você vai ver 30 anos de sucesso na conservação da Arara Azul no Pantanal Mato Grossense. A Arara é como uma engenheira ambiental. Ela pega uma cavidade pequena e aumenta para se reproduzir e com isso outras espécies que não têm essa capacidade acabam utilizando também. Política Nacional de Mudanças Climáticas em análise na Comissão de Meio Ambiente. Na perspectiva de mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E tem mais. Uma visita virtual ao Recinto das Focas no Aquário de São Paulo. O quadro Ideias Verdes, uma usina que captura o gás carbônico do ar. O dióxido de carbono é misturado com água e bombeado para poços a mil metros de profundidade. E o bambu como fonte de inspiração de uma companhia de circo e dança contemporânea. Um animal ameaçado de extinção nos anos 90 e que passados 30 anos já não corre mais esse risco graças à atuação de uma pessoa, Neiva Guedes, bióloga e fundadora do Instituto Arara Azul. O animal de que estamos falando é justamente a Arara Azul, que dá nome ao Instituto. E o Instituto hoje está envolvido em diversas atividades de conservação voltadas não apenas para a preservação da Arara Azul, mas também para diversos outros animais do Pantanal. Neiva, explica para a gente como é que foi essa história da Arara Azul. Eu era uma bióloga recém-formada e estava fazendo um curso de conservação da natureza quando eu encontrei um bando de araras, um galho seco, e o professor disse que elas estavam fadadas a desaparecer. Eu sempre falo que foi um amor à primeira vista, porque eu saí dali, daquele curso, falando para todo mundo que eu ia estudar as Araras Azul, que elas precisavam continuar existindo na natureza e as pessoas precisavam conhecê-la no seu ambiente natural. Eu começo, então, esse trabalho aqui na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, tentando entender como é a vida da Arara na natureza, como é a biologia dela, o que ela come, onde ela vive, como se reproduz. O que você levantou como os fatores que estavam levando essa espécie a ficar ameaçada de extinção naquele momento? Na época, o que estava levando as Araras a ameaça de extinção era principalmente o tráfico, que tinha sido muito grande até a década de 80. A estimativa é que mais de 10 mil indivíduos foram retirados da natureza para servirem de animal de estimação ou para o tráfico internacional. Além disso, a descaracterização do ambiente, com desmatamento, queimada. E também a confecção de pocárias e colares para serem vendidos como souvenir. Pocárias e colares usando penas de araras e de papagaios, visitacídeos em geral, é muito comum nas reservas indígenas, nas diferentes etnias. Porém, esses pocárias e colares, dentro das etnias culturais, ele vai passando de geração para geração e dura décadas. A partir do momento que eles passam a usar isso como souvenir, aumenta a demanda, a pressão em cima desses indivíduos, porque eles usam basicamente penas da cauda e cada arara tem no máximo 12 penas. Quando você vê um pocário imenso, cheio de penas, você imagina quantas araras morreram para ser confeccionada aquele pocário. Você desenvolveu também estratégias para serem postas em prática em campo, para a preservação desse animal. Fala um pouco para a gente desse trabalho. Faltavam cavidades para se reproduzir, porque eu vi muitos casais tentando se reproduzir, mas tinha muita briga, muita disputa por essas cavidades. Então eu comecei a testar modelos e materiais de ninhos artificiais, até que eu encontrei o modelo em caixa de madeira, que foi ocupado pelas araras uma semana depois de eu ter instalado. E essa medida de linho e essa estratégia funcionou, e aí a gente passou a instalar em larga escala. No final de 89, a Arara Azul entra para a lista de animais ameaçados de extinção. Hoje, passados 30 anos, ela não está mais nessa lista. Qual é a situação hoje da Arara Azul aí no Pantanal? E ela não ocorre só no Pantanal, não é isso? Três grupos, basicamente. Um no Pantanal, onde está a maior parte da população, que abrange os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uma bordinha da Bolívia do Paraguai, e nos encontros dos estados de Tocantins, que é o Imbaral e Bahia do Nordeste brasileiro, também ocorre a Arara Azul, e no Norte, principalmente na Serra de Carajás, ali no Pará. Em dezembro de 2014, elas saíram da nossa lista de espécies ameaçadas, principalmente pelos efeitos e dos resultados positivos que o projeto conseguiu atingir aqui no Pantanal, com o aumento da população e expansão para outras áreas onde elas já tinham desaparecido. Infelizmente, com o aumento novamente dessas mudanças climáticas, dos efeitos que isso tem sobre a reprodução das araras, e o aumento das queimadas, sobretudo em 2019, 2020 e agora 2021, ela tem sofrido muito. O ninho está todo estraçalhado, o filhote, porque virou refeição de uma irara. A gente sabe que os outros bichos também precisam comer. É muito difícil para a gente, porque a gente está vendo isso com muita frequência, depois dos incêndios, porque está faltando comida. O ambiente foi desequilibrado com os incêndios. A partir do êxito do projeto Arara Azul, você partiu para a criação do Instituto Arara Azul em 2003, não é isso? O projeto começou a crescer muito, não só em áreas, mas também em ações de educação ambiental. Outras espécies que ocupam o ninho com as araras, que a arara é como uma engenheira ambiental. Ela pega uma cavidade pequena e aumenta para se reproduzir, e com isso outras espécies que não têm essa capacidade acabam utilizando também. Foi aumentando muito a nossa demanda. Então eu crio uma instituição, chamada Instituto Arara Azul em 2003, mas efetivamente ele acaba sendo concretizado mesmo em 2013, a partir do momento que a gente tem uma sede aqui em Campo Grande. O Instituto Arara Azul hoje é uma referência, não só com o Piscicacídeos, com as grandes araras, a gente já tem toda uma tecnologia, uma alta capacitação para trabalhar com manejo, para diminuir modalidade, para trabalhar com monitoramento, mas também no estudo da biodiversidade, das relações entre as espécies, de efeitos dessas mudanças climáticas e também das queimadas sobre as espécies, de que poema que a gente pode atuar, agir e tentar minimizar esses impactos rapidamente. Ney, vi essa parceria com o Maurício de Souza, parece que você já virou até personagem de história em quadrinho, é isso mesmo? Isso foi uma grata surpresa, César, em 2020, eles fizeram um desenho da minha pessoa trabalhando com as araras, e isso viralizou, passei a atender uma quantidade imensa de crianças de ensino infantil, médio e fundamental, que queriam fazer pesquisa, que queriam se envolver com conservação, então isso é bastante motivador, eu me sinto bastante honrada de ter sido representada por eles nesse desenho que ele criou. E não só eu, mas toda a equipe, porque na realidade, eu sempre digo que eu nunca fiz nada sozinha, se eu cheguei aqui, 30 anos depois, trabalhando com uma espécie ameaçada que saiu da nossa lista brasileira como resultado deste trabalho, nunca fiz nada sozinha. E o sucesso do trabalho da Neiva, para quem não sabe, levou ela hoje a fazer parte do hall da fama das meninas e mulheres cientistas da ONU Mulheres, não é isso, Neiva? Eu só tenho agradecimentos a esses reconhecimentos que eu tenho recebido ao longo da minha carreira, e isso com certeza é motivação não só para mim, mas para todos nós aqui do Instituto Arara Azul, que a gente realmente trabalha com muito amor e muita paixão pelo que faz. A gente termina essa entrevista com belíssimas imagens da Arara Azul, e agradecendo a Neiva pela participação no nosso programa. Em 2021, nós celebramos o aniversário de 40 anos da Política Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu de forma pioneira o vínculo entre preservação da natureza e democracia, em busca do desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, estimulando a participação da sociedade neste processo, bem como a ação cooperativa dos entes da federação com este objetivo, e avaliando sempre, criteriosamente, o impacto ambiental dos empreendimentos. Mas agora as regras do licenciamento ambiental estão sendo revistas pelo Congresso. É bom que sejam aperfeiçoadas, mas sem perder de vista a sua importância para impedir a degradação da natureza. Um debate sobre o projeto de lei que cria a Política Nacional dos Direitos das Populações atingidas por barragens e a avaliação da Política Nacional de Mudanças do Clima. Temas da Comissão de Meio Ambiente, no mês de outubro. A agricultura ocupa 9% dos 840 milhões de hectares de área do Brasil. 21% deste território é ocupado por pastagens para gato. 170 milhões de hectares ao todo, dos quais 70% estão degradados. Mas o representante do Ministério da Agricultura garantiu que a recuperação dessas áreas é hoje uma prioridade do Ministério. Nós temos uma meta de recuperação de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. Então, se verificarmos a aptidão agrícola dessas áreas, nós temos condições de quase dobrar nossa área agricultável. E aí eu ressalvo, sem necessidade de derrubar uma árvore ilegalmente. Tem se falado muito numa transição de economia, da economia que a gente vê hoje em dia, para uma economia verde. Nós vamos trazer aqui um dos trabalhos que realizamos na temática sobre o desmatamento, senadora. Até compartilhamos com a comissão a apresentação que iremos fazer agora. Em janeiro de 2019, houve uma reestruturação do Ministério do Meio Ambiente e a unidade do Ministério que estava encarregada de tratar do tema do desmatamento, ela foi extinta. Só em agosto de 2020, numa nova reestruturação, houve a criação de uma secretaria, de uma unidade dentro do Ministério que passou a ter o tema do desmatamento dentre as suas atribuições. Esse relatório é muito importante, em várias líneas, na perspectiva do combate ao desmatamento, na perspectiva de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, que é o foco principal do nosso relatório. As duas tragédias provocadas pelo rompimento de barragens de mineração no estado de Minas Gerais, primeiro Mariana, em 2015, e depois Brumadinho, em 2019, ainda repercutem no Congresso. Em audiência pública, a Comissão de Meio Ambiente do Senado discutiu um projeto de lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações, atingidas por barragens. A matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados. São estipuladas medidas de reparação em casos como perda de propriedade ou da capacidade de produzir, e até na mudança de hábitos daquelas populações que precisam ser removidas. O projeto também busca a implementação de medidas protetivas para comunidades mais vulneráveis, como são os casos dos indígenas e quilombolas. O projeto caminha no sentido que é muito bom também de permitir que as populações, e isso faltou em Mariana, isso faltou no desastre do Rio Doce, realmente compreendam a magnitude dos empreendimentos que estão se sentando na sua vizinhança. Eu acho que as populações atingidas no Espírito Santo pelo desastre do Rio Doce nunca imaginariam que uma mina lá no interior de Minas Gerais, lá em Mariana, a 800 quilômetros de distância, impactaria dessa forma na vida delas. A luta das populações atingidas por barragens no Brasil remonta às grandes construções, inclusive de usinas hidrelétricas, em que diversos conflitos culminaram na remoção forçada de comunidades rurais, pesqueiras, indígenas, quilombolas e tradicionais de seus territórios. Essas situações que envolvem barragens, e quando a gente fala atingidos, sejam as pessoas que têm que sair para construção hidrelétricas, sejam as pessoas que têm que sair agora da zona de autossalvamento, porque avançamos em dar essa segurança na política nacional, sejam as pessoas que são atingidas pelos desastres ou os casos de barragens de água, a gente está falando de uma categoria que se chama deslocamento compulsório. E para essa categoria de deslocamento compulsório, existe normativa internacional, existem obrigações do que fazer, não se pode simplesmente retirar as pessoas. O Ideias Verdes completa dois anos, e na nossa edição inicial mostramos que estava em construção na Islândia a primeira usina projetada para capturar CO2 do ar e depositá-lo no subsolo. Convida a energia 100% limpa, a usina batizada de Orca, energia em islandês, já entrou em operação. Mas como isso acontece? Esses ventiladores gigantes puxam o ar para um coletor que filtra só o CO2 e devolve os outros gases para a atmosfera. Isolado e concentrado, o dióxido de carbono é misturado com água e bombeado para poços a mil metros de profundidade, onde vai ficar para sempre nas rochas. Essa usina pode absorver até 4 mil toneladas de CO2 por ano, o equivalente às emissões de cerca de 870 automóveis. É um pequeno, mas primeiro e importante passo. O mundo pode precisar capturar 10 bilhões de toneladas por ano, até a metade do século, se quiser atenuar os impactos do aquecimento global. Na nossa visita virtual de hoje, eu convido vocês para conhecerem o recinto das focas do Aquário de São Paulo. Quem nos acompanha nesse passeio é o Maicon, técnico em manejo animal lá do aquário. Maicon, explica para a gente que animal é esse que nós já estamos, inclusive, vendo vários exemplares aí nadando no tanque atrás de você. Que animal é esse? As focas. Tudo bem, César? Aqui no Aquário, nós estamos no recinto das focas. A nossa espécie é a foca comum, foca bitulina ou foca do porto, que é a espécie mais difundida de pinípides que a gente tem aqui no Brasil. Aliás, no mundo, né? Os pinípides, eles são um grupo de mamíferos apáticos muito bem conhecidos, né? A gente conhece os lobos marinhos, os elefantes marinhos, os leões marinhos. E as focas fazem parte desse grupo. E aonde a gente encontra esse animal na natureza, Maicon? Qual é o hábitat desse animal? No hemisfério norte do nosso globo. Então, a gente vai ter no Canadá, a gente vai ter no sul da Itália. Toda essa região para cima da Itália, a gente vai encontrar essa espécie. E fala um pouco para a gente dos hábitos da foca, né? Na natureza. Como é que ela se comporta quando ela está, digamos, no seu ambiente natural? São animais de hábito solitário, né? Mas quando esses animais saem da água, que eles vão para os seus banhos de sol, esses animais, eles fazem isso em grupos, né? Mas não chega a ser classificado como uma colônia. E sim um grupo de animais que se refugiam juntos para tomar banho de sol, para se proteger de predadores. E sobre o aspecto da reprodução, né? Como é que é o hábito desse animal? Quanto tempo ele leva para procriar? Quer dizer, qual a quantidade de filhotes? No oceano, os machos têm os seus habitats, têm as suas áreas, né? Bem difundidos, os seus territórios. E a fêmea, ela vai nadando entre os territórios, buscando o macho ideal para ela. O período de gestação desses animais é de aproximadamente 11 meses. E no geral, é um filhote por gestação, mas pode acontecer de ter dois. A gente está ouvindo um barulho de crianças, está vendo você aí de máscara no rosto. Quer dizer, o Aquário de São Paulo está aberto a visitações nesse momento? O Aquário está aberto todos os dias, né? A venda está sendo feita pelo site. E quando tem a quantidade de visitação atingida, né? Um limite por conta da aglomeração, as vendas são cessadas. Vocês tinham combinado de mostrar para a gente hoje alguns procedimentos, né? O que a gente vai ver aí no recinto das focas? A gente vai ver um condicionamento, né? Que é um processo de aprendizagem que a gente usa aqui com os nossos animais para que eles nos auxiliem no manejo deles. Hoje, a gente vai fazer uma simulação de ultrassom com as nossas focas aqui. Do ultrassom específico, a gente consegue verificar se algum animal tiver uma suspeita de uma gravidez, né? Tiver preenha. A gente consegue analisar pelo ultrassom. A gente consegue ver se o animal está com algum problema em algum dos órgãos. Então, são exames paliativos. Você consegue identificar que animal é esse aí, bem atrás de você? Essa aqui é a Ema, uma das nossas fêmeas mais jovens. Ela tem três anos. Nós temos quatro indivíduos, então dois machos e duas fêmeas. Temos a Ema, que está aqui, a Lili. E temos o Deco e o Vitor. Esses animais, eles podem chegar até 30 anos, 20, 25 em vida livre. Em zoológicos e em aquários, eles têm uma sobrevida, né? Então, a gente consegue prolongar a vida desses animais. Então, eles podem chegar a 35, 40 anos, se precisar. As focas, elas são muito poucas. Elas encantam as pessoas. E a gente utiliza esse encantamento para mostrar para as pessoas que, se a gente não cuidar desses animais, se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, esses animais, eles não vão existir mais daqui a 80 anos, por exemplo. E trazendo para essas pessoas quais são os principais problemas que esses animais enfrentam em vida livre, a gente tenta colocar na mente das pessoas que elas mudem os seus hábitos para que esses animais possam continuar existindo em harmonia com o ser humano. De autoria da senadora Cátia Abreu, o projeto de lei 1539 de 2021 altera a política nacional de mudança do clima, antecipando em cinco anos o compromisso assumido pelo Brasil de redução de 43% das emissões de gases do efeito estufa. O compromisso agora deve ser cumprido até 2025, com medidas que assegurem a eliminação do desmatamento ilegal no país. A matéria já foi aprovada no Senado e agora está em análise na Câmara dos Deputados. Se o bambu é sinônimo de sustentabilidade, muita gente já sabe. Ele é empregado não só na construção civil, como também no artesanato e até na alimentação. Agora, talvez pouca gente saiba que o bambu pode inspirar também coreografias de dança, espetáculos circenses e teatrais. Nós vamos conversar agora com o poema Nilenberg. Ela é cofundadora da companhia Nós no Bambu, uma companhia que está sediada em Brasília e que realiza espetáculos inspirados nessa gramínea tão interessante que é o bambu. O Ema, fala um pouco para a gente o que é a companhia Nós no Bambu? A companhia Nós no Bambu é uma companhia de circo contemporâneo, ou circo novo, ou simplesmente circo, que também se alimenta do teatro e da dança, na criação de espetáculos inspirados e realizados com formas de bambu. Ou seja, nós construímos instrumentos acrobáticos, artesanais de bambu e interagimos com essas formas com ênfase na dança acrobática. Como é que foi essa aproximação com o bambu? Como é que você descobriu o bambu? Como é que ele entrou no seu trabalho? O meu primeiro curso na Universidade de Brasília foi artes cênicas, mas na época eu achei que não seria nem atriz, nem professora de teatro. Ironias da vida, né? Busquei outro curso, o curso de desenho industrial, e aí direcionei os meus estudos dentro do curso para o então chamado de ecodesign, na época, o design sustentável. E aí isso me levou a procurar um centro de estudos da Universidade de Brasília chamado Cantuar, canteiro-oficina de arquitetura, que pesquisava o bambu na construção arquitetônica. E eu consegui um estágio lá, e esse foi então o meu primeiro contato com o bambu. E passei então a produzir também a Companhia Noz do Bambu, fazendo a elaboração de projetos, captação de recursos, e produzindo espetáculos. A Companhia Noz do Bambu já produziu, esticulou com seis espetáculos. O mais atual é o meu espetáculo solo, chamado O Vazio é Cheio de Coisa, no qual eu estou em cena com apenas um bambu. Vocês têm todo o trabalho da coreografia, o trabalho corporal, e tem também o trabalho, vamos dizer, de confecção dos objetos que você usa em cena, né? Exatamente, César. Então essa é a primeira linha de pesquisa nossa, né? Que é a linha de pesquisa material, na qual nós procuramos desenvolver a autonomia na produção dos nossos instrumentos acrobáticos artesanais de bambu. Eu sou uma artista, digamos, razoavelmente completa dentro da arte Corpo Bambu, porque eu sei desde ir numa floresta, selecionar, colher, tratar e construir os meus instrumentos. E o que é tão fascinante no bambu, para ele ser a matéria-prima de tanta coisa, né? E fonte de inspiração. Primeiro que eu acho que ele tem uma questão sinestésica muito interessante. O toque no bambu é muito agradável. Então simplesmente o fato de você se recostar em um bambu e respirar e sentir a interação da pele e do corpo com o bambu já tem uma função terapêutica acalmante. Então aqui no Brasil a gente tem a abundância da matéria-prima, do bambu e na fura, porém a cultura do bambu, ela não é tão desenvolvida quanto poderia ser no Brasil. Então, Poema, a gente chega numa outra dimensão, que eu pude ver que o trabalho de vocês tem também, que diz respeito à formação, à educação e que certamente vai estar diretamente relacionada com a criação de uma cultura do bambu aqui no Brasil. A gente está completando, em 2021, 18 anos de pesquisas continuadas, no que nós passamos a chamar de arte-corpo-bambu. Um conceito divulgado pela primeira vez na dissertação de mestrado da Roberta Martins, que é uma das cofundadoras da companhia. E a arte-corpo-bambu é então uma prática abrangente, que envolve o conhecimento desde a planta, passando pela capacidade e autonomia em construir os seus instrumentos de bambu, até a pesquisa das possibilidades de interação do corpo com essas formas de bambu, tanto na cena quanto fora dela. E aí a gente, então, completando esses 18 anos, já construímos um patrimônio imaterial que está em uma fase madura, né? E nos sentimos na obrigação de compartilhar esse conhecimento, esse patrimônio, de fato. A gente, ao longo do tempo, tem feito oficinas, palestras, workshops, esse passo que a gente está dando, no sentido de fundamentar esse trabalho formativo e de compartilhamento desse saber na geração de uma cultura mesmo e de uma comunidade de arte-corpo-bambu. A outra ação que a gente já fez nesse intuito foi a residência Nós no Bambu 2019, Latinoamérica Brasil, que foi apoiada pelo Rumos Itaú Cultural, na qual nós convidamos nove artistas de cinco países da América Latina para ficarem residindo no nosso Galpão Bambu, espaço de criação, aqui em Brasília, durante um mês. E nesse período, eles passaram por todo esse processo. E o nosso público, o poema, o nosso telespectador que estiver acompanhando essa entrevista e quiser conhecer melhor o trabalho da Companhia Nós no Bambu, o que ele deve fazer? Vocês têm um site? O que você sugeriria para essa pessoa? Ah, está facinho. A gente está praticamente em todos os lugares. Nós temos o website, que é o nósnobambu.com.br e lá a gente fala tanto dos nossos espetáculos como das ações formativas, do nosso espaço de criação. E no YouTube, youtube.com.br cianosnobambu. E a gente termina essa entrevista vendo imagens do espetáculo mais recente da Companhia Nós no Bambu, O Vazio é Cheio de Coisa. O Vazio é Cheio de Coisa. O Vazio é Cheio de Coisa. Obrigado.